Vila Madalena Podem aplaudir, o aplauso lava a alma do artista Vem a pérola negra, retrata as vidas do alto da compadecida Podem aplaudir, o aplauso lava a alma do artista A pérola negra, retrata as vidas do alto da compadecida Prepare aí, prepare aí seu coração O espetáculo vai começar Amor se abre de mão A emoção em cada olhar Vai contagiar Meu círculo vem Lá do sertão Irreverente A negra gente Me apaixonei Não sei, só sei que foi assim O enterro do cão recebe em latim O gato descone o que nunca comeu O padeiro traído se compadeceu Tem gaseiro, cabra macho Sim senhor Ao toque da gaita Não ressuscitou Nem viu o padeciso Meu Deus e agora O bom malandro nessa hora vai embora Pega cedo, cabra macho Sim senhor Ao toque da gaita Não ressuscitou Nem viu o padeciso Meu Deus e agora O bom malandro nessa hora vai embora Porque naquele momento O encorado apareceu Pobres pecadores O julgamento aconteceu De joelhos no chão Mas de joelhos no chão Um verso arretado Aterna a maçã Apreguiado da lei E Nossa Senhora Toma uns de pila Cruz e bete pra vitória Vila, vila Vila madalena Outra cena com você E vai ser a chama de fé Que vamos viver E vai ser a chama de fé Que vamos viver Vai subir Podem apalte Alô nego Do abauso na alma do artista Do nosso presidente Na gélula negra Retrada das vidas Do alto da compadecida Pode aplaudir Podem aplaudir O aplauso na bala do artigo Minha perula negra A gárula negra Entrada as vidas Do alto da compadecida Prepare aí Prepare aí seu coração Alô, um bom dia Vai começar Amor, se apreste não Alô, barracão A emoção Vem cá, olha Vai contagiar Meu circo vem Lá do sedão Inreverente Alegre a gente Me abaixo Ei, não sei Só sei que foi assim Alô, condição de gente Vem cá, vejo O que não tá ouvindo as racistas O padrão traído Se compadeceu Cangaceiro, cada macho Sim, senhor Ao toque da gaita Não ressuscitou Teve um padeciso Meu Deus Bateria Bateria Vítimo terror Vai embora Por quê? Naquele momento Alô, minha senhora Apareceu Cobres pecadores Giram-me, apareceu O julgamento Acordescer Nossa ala musical Alô, nossos compositores O pressa retado A declamação Aperiado Valer-me, nossa senhora Alô, minha senhora Alô, minha senhora Alô, minha senhora Alô, minha senhora A chama de fé Que estamos a viver A chama de fé E vai renascer A chama de fé Que estamos a viver Podem aplaudir Podem aplaudir O aplauso Na barra do artista Apera, vamos voltar pro grupo especial Eu vou nas vidas No alto da comparação Lá é nosso lugar Prepare aí seu coração Vamos, moleque! Faz barulho aí, gente! Tchau, tchau!